Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia pessoal Ficou um sol bem aqui Ah, é a frestinha ali Que não tem jeito, tem que ficar aqui Arrumando minha posição Boa noite pessoal do Brasil, tudo bem com vocês? Gente, hoje estamos aqui E esta Não, é a próxima live A próxima live já vai valer pro sorteio Já estamos chegando no final do mês Então participe aqui também da próxima live Que vai ser na sexta-feira Pra poder participar do nosso sorteio Tá? Deixa eu até colocar aqui Meu calendário, o sorteio Mesmo vai ser no dia 27 Então semana que vem É, semana que vem, por um momento eu tava assim Gente, que dia que é hoje? Dia 20 Então dia 22 Valendo pro sorteio, e dia 27 Eu entro aqui só pra sortear praticamente Um nome pra ganhar todos os itens Aqui do mês, então Bem legal, hiô, bom dia, bom dia pessoal Agora eu tô vendo vocês chegando Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um negócio muito, muito Que eu achei muito legal Eu tava lá no ser Essa parte de cozinha Eu acho que tem muita coisa interessante E o que eu trouxe pra vocês A princípio eu fiquei assim Hum, o que que é isso? Mas depois eu achei muito, muito, muito interessante Não sei se vocês já conheciam Se vocês já até mesmo usam Oh, hiô, Fabiano Que são saquinhos pra guarda Gente, eu achei a coisa mais fofa Porque parece mesmo um vidro Né? Deixa eu mostrar aqui Oh, hiô, Marcelo Boa noite, né? Ai, agora eu acho que vai estar melhor pra vocês verem Então olha só, gente São zipper bags Né? Que tem esse Esse Pra fechar aqui com zíper E tem o mati Mati embaixo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então fica como se fosse uma embalagem mesmo de vidro Né? Só que aí se você não tiver nada pra colocar ali Você não precisa ficar com o vidro lá Ocupando o seu espaço Gente, o japonês Ele Ele pensa tudo assim Como não ocupar espaço? Principalmente se você não estiver usando Vem dois só Aqui Olha que legal Eu adoro Eu achei muito lindo Com certeza vai ser uma das coisas que eu vou Levar pro Brasil de homiague Ou uma coisa assim Ó Aqui tem os Macarrãozinhos Porque é um saquinho que dá Bem pra guardar macarrão Ó Então é um saquinho Ele parece um vidro Aqui tem esse espacinho pra você Anotar Pra você escrever Ó Igual tá ali Né? Pra você escrever o nome Do que que tá ali Hum Ou tipo Cozimento Né? Quanto tempo de cozimento tem aquele macarrão E aí então Né? Eu não vou abrir pra não estragar Não colocar minha mão aqui dentro Mas Gente Quando você Colocar volume Aqui dentro Ele tem esse mate Aqui embaixo Tá vendo? Então ele fica em pé Aqui não vai ter como a gente fazer Simular isso daí Mas se ele tiver Cheinho Alguém usa gente Pra ver se funciona Não precisa um tomba Porque ele é bem Bem Longuinho assim Né? Então ele fica como se fosse Um vidrinho Olha só que legal Né? Então Pra você que Não tem muito espaço em casa E as vezes tem macarrão As vezes não tem Não quer ficar com vidro Né? Aqui Você compra um desse Eu comprei um desse pra macarrão Gente O negócio é enorme Eu tive que até mudar A prateleira assim De nível E aí É tão É tão grande Que eu coloco Não só macarrão ali dentro Eu coloco várias outras coisas Então quando eu vi isso aqui Eu falei Hum Legal Então vem dois Né? Aqui dentro Aí eu fui pegar um de cada um Que eu falei assim Gente Que legal Aí eu achei esse aqui também Ai Esse aqui Tá dando pra chegar Gente Ele é um O design dele Ele é menorzinho Aí ele vem em quatro Ou seja Vem em dobro Na embalagem Ele parece vidro também E sabe o que que acontece também? As vezes a gente compra Use umas marcas De macarrão mesmo Que Não tem Esse zíper Na embalagem deles Né? Geralmente Esses que tem Zíper na embalagem Eles são mais caros Então vamos supor Que você Compre um macarrão Que não tem esse zíper Né? Aí você tem que fechar Com um prendedor de roupa Que também é Que a gente faz Que casa Tá tudo bem também Mas tem Né? Dá pra você passar Pra esses potinhos Esse aqui Ele é bem menorzinho Dá pra Cabe Outras coisas Então mesma coisa Né? Ele tem esse mate Aqui embaixo Então quando você colocar Volume aqui dentro Ele vai ficar em pezinho Ai que bonitinho Esse aqui achei muito legal Ele tem A imagem aqui Tipo de um macaroni Mas olhando aqui Hum É meio pequeno Esse saquinho Hein? Pra guardar Algumas outras coisas Ele fica em pezinho Assim Deve ficar bonitinho Tipo se eu tiver tudo Assim Já É Enfileiradinho Então tem desse tamanho Aqui também E aí Não podia faltar Doer o pequenininho Gente Olha que legal Vocês conseguem chegar aqui? Acho que assim Fica melhor Olha que legal Gente Eu vou tirar um daqui Pra gente ver melhor Esse aqui é tipo Pra você guardar As coisas bem Pequenininhas mesmo Esse aqui vem quanto? Vem cinco E você pode Reutilizar Né? Ele Não é pra você Né? Jogar fora assim Aí vem o zippezinho aqui Bonitinho Aqui Coloca aquelas folhinhas de louro Ai meu Deus Cabe na minha geladeira Ó que legal É verdade Aquele outro aqui Cabe na geladeira Vou colocar algumas coisas Aqui ó Né? Boa noite Boa noite Daia do Brasil Tá vendo? Muito legal Já que tem Estar tendo essas coisas No Brasil também Gente Porque a gente sempre fica assim O que eu vou levar De uma minha guia Né? Quando eu for Quando eu vou pro Brasil Né? Isso aqui Com certeza Minha mãe vai amar isso aqui Bom gente Outras coisas que tinha lá Que eu achei muito fofo É esse negócio aqui De leite É É o que a gente toma aqui em casa É bastante leite E Então Esse daqui Olha Ele é aquele fechador Acho que vocês já devem ter visto Eu já vi de vários jeitos Gente Tinha de gatinho Tinha de um monte de jeito Mas esse Né? Fechar leite Com um negócio de leite Nunca tinha visto Obrigada Minha Então olha só Ele Deixa eu ver como é que funciona Aqui Tá bem explicadinho Aqui né? Essa parte aqui Você vai abrir Pra você poder Servir o leite E aí depois Isso aqui você fecha ele E essa Isso aqui é só de enfeite mesmo Gente Tá? Então você coloca lá Precisa do leite Né? Então abre aqui E aí despeja Aí depois Fecha aqui também Né? Porque essas embalagens de leite Do Japão Normalmente Ela é assim né? Aqui Fica melhor até De mostrar Tcharam Mas ele encaixa aqui Ele encaixa na outra parte do leite Aí você só levanta assim E despeja Muito fofinho Esse aqui eu achei muito Muito kawaii Né? E tinha vários Gente Eu comprei um só Porque assim Tinha zilhões Tem de muito Muito tipo Esse aqui foi o que eu achei Mais bonitinho Que é tipo De formatinho de leite Mas tem Se você quer Se você Gosta de De deixar tudo fechadinho Né? Tem essa opção Ah que bonitinho Outras coisas que eu achei lá Gente Que eu comprei um só Mas tinha mais Que eu não Não sou muito Eu sou leiga Nesses assuntos São os saquinhos Pra você guardar Verdura Legumes Assim Sabe? Então olha só Esse aqui É um saquinho Ai olha só Gostei hein? Gostei pra outras coisas também Ele é um saquinho Tipo de um TNT Bem grosso Ele cabe bastante coisa Eu achei que fosse ser menor Bom dia Bom dia Olha só Ele cabe bastante coisa E ele Ai Muito legal Ele também fica em pézinho É daqueles saquinhos Que ficam em pé Então Mais ou menos Desse tamanho aqui por fora Você Amarra ele aqui E você coloca Batata dentro Então assim Você compra um saco de batata Né? Aí a batata Ela vai Às vezes brota Né? Nossa já aconteceu tanto isso Lá no Brasil É Brotava Começava a brotar Então Ele até Tá falando Pra bichinhos também Né? Moshi Né? Candida de inseto Moshi Candida de kikari Né? De luz Então não entra luz Então não entra luz E não entra Quer dizer Não entra inseto Se estiver bem fechadinho Não entra inseto E aí Então Ele ajuda A fazer com que a batata dure mais Sem começar a brotar Tinha desse de batata E tinha desse de cebola também Né? Mas eu gostei bastante do saquinho De repente Pra ter outra coisa Se você precisar de um saquinho Né? Preto TNT Que não tenha nada Mais ou menos desse tamanho Tem lá também Esses dias eu tava lá no No seria também Buscando por um saquinho Assim Sem nada Foi muito difícil de achar Porque geralmente tem algum desenho Alguma coisinha assim Né? Mas eu No fim das contas Eu achei um pequeno Mas tudo bem É Então Gente É isso Tinha mais coisa Cabe de 1 a 2 quilos de batata Deixa eu ver aqui Hum Beniro Ah sim Tem tirado do Do Beniro Bukuro Tá? Quando você compra a batata ali Que tem Que tipo Tá num saquinho Você tem que tirar do saquinho E colocar aqui dentro Tem que colocar a batata direto Aqui dentro Tá? Hum Pra deixar em temperatura ambiente Não pôr na geladeira Hum Ai Ai Não colocar na geladeira Nossa senhora E Kaguetsu Ele Ele dura mais ou menos Um mês Ó Então pra quem compra Às vezes um saco Que é vantagem Né? Às vezes você compra Bastante coisa Mas E aí Não usa com tanta frequência Tem esses saquinhos Dá uma olhadinha lá Se você passa por isso Né? De você às vezes Perder batata Porque Não dá conta de comer Dá uma olhadinha Nesse saquinho Lá no Célia Tinha de outros tamanhos De outros jeitos Também, gente E tinha de cebola Que eu vi Gente É isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Sexta-feira eu estou De volta aqui Sexta-feira participem Porque a gente vai Colocar aqui Estou no Japão Quero participar do sorteio Pra que na semana que vem Na quarta-feira que vem Eu venha aqui Só pra sortear o nome De vocês Pra quem que vai estar Levando todo o kit Tudo Toda a taxa Tá bom? E hoje lá no Nihongando Também estamos com as matrículas Abertas pro curso de japonês E hoje Daqui a pouco Vai iniciar As matrículas Pra quem Não tem cartão de crédito E quer pagar o curso parcelado Então clica aqui No link acima Que tá aqui Que eu coloquei na descrição Então me chama no inbox Pra você ter mais informações Sobre o curso Vai ser a última turma Não só com acesso De três anos Mas também com as lives Semanalmente As lives que a gente tem Semanalmente Também vai ser a última turma Então é isso gente Bom dia Aqui tá um sol lindo Perdi o nascendo do sol Perdi Porque gente Tá muito louca A rotina De quando a gente abre turma Dormindo muito tarde Ficou dando muito cedo Mas não cedo A ponto de Pegar o sol nascendo Pra mostrar pra vocês Lá nos meus stories Então é isso Vou ficando por aqui Bom dia pra vocês Quem tá chegando no trabalho agora Descara essa mão E a gente se vê na sexta-feira Aqui no Portal Mia Pra gente fazer Nossa última live desse mês E pra vocês participarem Do sorteio Mas também Bye bye E aí Vamos lá.